Moscovo está a recrutar residentes de regiões empobrecidas e rurais da Rússia para a guerra contra a Ucrânia, com a propaganda do Kremlin a inflacionar os números, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido. De acordo com o relatório, o vice-presidente russo do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, afirmou que 500 mil pessoas se juntaram às forças armadas russas em 2023. É altamente provável que este número tenha sido substancialmente inflacionado. A inteligência britânica revela que para cumprir as metas de recrutamento, as autoridades militares russas permitiram que graduados do ensino secundário assinassem contratos com o exército russo a partir de abril de 2023. Dados recentes da Média Zona e do Serviço Russo da BBC indicam que pelo menos cinco russos nascidos em 2005 morreram durante a guerra. É altamente provável que o recrutamento militar russo para sustentar a guerra tenha sido desproporcionalmente proveniente de comunidades regionais empobrecidas e rurais da Rússia, observa o Ministério da Defesa do Reino Unido. De acordo com a Inteligência de Defesa da Ucrânia, existem atualmente 462 mil militares russos em território ucraniano. Isto inclui 35 mil membros da Guarda Russa que asseguram um regime de ocupação em territórios temporariamente confiscados. A partir de 1º de janeiro de 2024, a idade de recrutamento na Rússia aumentou de 27 para 30 anos. O limite inferior permanece inalterado, permitindo que os russos sejam convocados para o serviço urgente aos 18 anos. Em 15 de janeiro de 2024, as perdas do exército russo na Ucrânia atingiram 370 mil indivíduos.